O equipamento de proteção foi o que salvou a vida de dois trabalhadores em Caxias do Sul. A dupla pintava um prédio quando um dos equipamentos que sustentavam os homens no alto cedeu. Eles estavam com um equipamento de retenção, que é um equipamento que é uma via, que eles ficam conectados à parte do equipamento do Jaú. Caso aconteça algum problema com o Jaú, justamente ele fica em suspensos. Então eles estavam com esses equipamentos. O problema todo que foi quando ocorreu o incidente, que a viga veio cair, que o Jaú veio cair, acabou passando por cima da linha de segurança dele. E esse cabo ficou ligado entre a viga e o Jaú e ficou em cima do corpo da vítima. Então toda a sobrecarga do Jaú e da viga ficou sobre a vítima, que acabou complicando bastante e agravando bastante o caso da vítima e a complexidade aumentando da situação. Quem trabalha com altura precisa utilizar equipamentos de proteção essenciais para a segurança. Para explicar melhor sobre a importância desses equipamentos, nossa equipe veio até esse local onde são realizados alguns treinamentos para profissionais de alpinismo industrial. O trabalho exige uma série de cuidados. São cinto de segurança, trava-quedas, salabate, e aí dependendo da situação, cortas, ancoragens e mosquetões. Além dos equipamentos, a profissão exige conhecimentos específicos. É que existem normas que regulamentam esse tipo de trabalho. A NR35 foi criada em 2012 para todo trabalhador que vai trabalhar em altura. Então ela determina, é uma norma, uma lei obrigatória, que determina quanto tempo o trabalhador tem que ser treinado, que é no mínimo oito horas, o que ele vai fazer, como ele vai fazer, determina todos os equipamentos que ele vai utilizar. Ali também tem falando sobre a certificação desses equipamentos. Então, todo e qualquer trabalho em altura, ele tem que seguir algumas regras, alguns EPIs, e para isso também o trabalhador tem que ter também um curso para poder trabalhar em altura. E hoje, a partir de dois metros para cima, quanto para baixo, é considerado trabalhar em altura e o trabalhador não pode trabalhar sem ter curso e seus devidos EPIs. Para realizar o trabalho em altura, primeiro os profissionais precisam instalar os pontos de ancoragem, que são esses ganchos onde as cordas ficam presas. Além de materiais como andames, cabos de aço e jaú, eles também precisam colocar o que eles chamam de linha de vida, que é essa corda que fica presa diretamente no corpo do alpinista. Em caso de acidente, é isso que evita uma queda com lesões graves. No caso de Caxias do Sul, foi justamente essa linha de vida que evitou um desfecho trágico com os trabalhadores que realizavam a pintura do prédio. Então, quando tu faz o curso, tu também tem dentro do curso a questão da análise de risco e os EPIs que tu vai utilizar. Então, essa pessoa, ela já tem o conhecimento dos riscos. Então, se torna mais seguro para o trabalhador. E aí, ali também está sendo explicado quais os EPIs, de que maneira vai ser utilizado os EPIs. Então, isso protege a vida do trabalhador. Obrigado. 'm Obrigado.